A Assembleia Legislativa de Mato Grosso iniciou o bienio 2021-2023 com a posse da nova mesa diretora. Em meio aos desafios impostos pela pandemia, os deputados optaram pela continuidade ao eleger a chapa União e Trabalho. Em seu discurso de posse, Botelho exaltou a contribuição da Casa de Leis para a recuperação do Estado nos últimos anos. Começamos em 2015 com tanta desesperança. O governo Pedro Taques não tinha recurso para cumprir com nada dos compromissos, nem os compromissos básicos do Estado. E todos esses problemas que tinha desaguavam aqui na Assembleia Legislativa. E essa Assembleia não furtou a responsabilidade. E não parou um segundo sequer. Fomos à luta, buscando alternativas e soluções. E por muitas vezes, bancando com seus próprios recursos as suas decisões. A Casa precisava fruir, precisava funcionar a favor da sociedade. Esse é o terceiro mandato de Eduardo Botelho à frente da mesa diretora. E pela segunda vez consecutiva, o parlamentar tem como vice-presidente a deputada Janaína Riva e o deputado Max Russe como primeiro secretário. Eu acho que a gente fez um bom trabalho nesses dois anos. Economizamos recursos públicos, administramos de forma correta e da melhor maneira possível os recursos da Casa. Nos faltou estrutura para os deputados. Lógico que teve pandemia, diminuiu as viagens, audiências, enfim, uma série de eventos que não aconteceram. Mas os recursos da Assembleia foram bem geridos, sem deixar os nossos deputados com falta de estrutura. Mas também, nós temos muito para fazer nesses próximos dois anos. Eu acho que existe uma expectativa, alguns projetos de leis, inclusive, que a gente vai apresentar, na questão até dos servidores da Casa, algumas demandas. Enfim, são ações importantes que a gente precisa avançar ainda dentro do Parlamento, dentro das estruturas do Poder Legislativo. Nós teremos condição de avançar nesses próximos dois anos. Eu fico feliz porque nós tínhamos mais votos nessa segunda eleição do que na primeira. Isso aí mostra o trabalho que a gente procurou fazer com todos os deputados. A Assembleia acabou se tornando o canal entre a população e o governo do Estado. E esse ano, eu espero que a Assembleia possa aumentar esse trabalho. Eu acho que a gente pode expandir esse trabalho. Eu tenho dado algumas ideias ao presidente. A gente quer trabalhar mais em conjunto com a AMM, com a UCMAT, que é a forma, na minha opinião, de nós enraizarmos mais o trabalho da Assembleia Legislativa, com aqueles que também foram eleitos de forma democrática, agora na eleição do ano passado. Então, eu acho que a gente tem muita coisa que nós podemos fazer para afunilar o trabalho da Assembleia Legislativa, aproximando da população. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. O maior desafio da nova mesa diretora é aproximar ainda mais a Assembleia da população. A gente não se distanciar da população, mesmo em tempos de eras virtuais, onde a gente tem dificuldade de fazer as audiências públicas. O trabalho precisa continuar e nós precisamos encontrar ferramentas de trazer a população para dentro da Assembleia, mas não fisicamente, até que a vacina seja para todos. Então, eu acho que esse é o nosso maior dever e a nossa tarefa. A novidade nessa mesa é o Wilson Santos na segunda vice-presidência e o delegado Claudinei na terceira secretaria. Vou cobrar aqui mais transparência em relação à movimentação financeira. O contribuinte tem direito de saber onde é que está sendo aplicado o seu dinheiro. E vou cobrar também para que a casa assuma grandes debates, grandes temas. Que aqui seja o fórum para debater toda a infraestrutura ferroviária que o Estado carece. Que aqui seja o grande fórum para debater um novo modelo de educação para as nossas crianças. Seja o fórum para debater qual vai ser a economia de Mato Grosso pós pandemia, como distribuir renda. Eu quero ser útil em cima desses temas e contribuindo com o parlamento. A sociedade quer um parlamento ativo, rápido, ligeiro, que dê respostas. Os parlamentares têm boa estrutura para trabalhar. Então, eu espero que a Assembleia possa estar cada vez mais antenada com o interesse do cidadão. Esperamos que a gente tenha até maior participação nas decisões. Quem sabe essa até foi uma proposta do primeiro secretário reeleito, Max Russo. Para que a gente tenha mais participação. Ajudando também nos trabalhos internos. Decentralizando os trabalhos da primeira secretaria. E passando responsabilidades também para o segundo secretário, terceiro secretário, quarto secretário. Para a gente realmente ter uma participação mais efetiva na mesa diretora. E da melhor forma também levar sugestões, levar propostas. Para a gente dinamizar e melhorar ainda mais os trabalhos aqui da Assembleia. A mesa diretora responde oficialmente por todos os atos administrativos e políticos da Casa de Leis. Ou seja, é ela que define quais assuntos serão prioridade na pauta de votação. E isso depende muito da relação do parlamento com o governo do estado. Em mensagem enviada para a posse, Mauro Mendes falou sobre a harmonia entre os dois poderes. Vamos continuar de maneira harmônica, respeitosa, como tem sido nos últimos meses e anos da nossa administração, junto com os senhores, para que nós possamos cumprir aquilo que é o nosso grande objetivo, que é entregar resultado e melhorar a vida da população do nosso estado. Então, muito obrigado. Parabéns à nova diretoria e à mesa que vai conduzir os trabalhos da Assembleia Legislativa no estado de Mato Grosso. Contem conosco, seremos parceiros para tudo aquilo que trouxer bons resultados para a nossa população. Um dos princípios para a formação da mesa diretora é a garantia da representatividade dos partidos. Dessa forma, ainda compõe o grupo Valdir Barranco como segundo secretário e Paulo Araújo na quarta secretaria. Trabalharemos muito mais ainda. Os desafios são enormes e nós estaremos à altura e sempre prontos para trabalhar pelo povo de Mato Grosso. Eu defendo uma pauta que é extremamente importante, que é a pauta do serviço público e do servidor público. Até porque eu sou servidor público e que nada tem a ver duelar com relação a esse conceito de base e oposição. Sou base do governo, mas defendo os interesses que são os interesses do serviço público e do servidor público. Agora, com essa nova mesa sendo recomposta, renovam-se as expectativas com relação à condução da casa, tendo como nosso presidente reeleito, o presidente Botelho, que traz uma calmaria aqui dentro do Poder Legislativo e sabe conduzir muito bem aqui a Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso. Com a pandemia desafiando gestores de todo o mundo, o presidente da Assembleia Legislativa reforçou o compromisso do Parlamento Estadual com a população de Mato Grosso. Pois o que se inicia agora é um novo tempo, em meio às dificuldades sanitárias e de compartilhamentos em função deste momento de pandemia. Podemos iniciar com esperança de fazer mais e melhor. Isso é resultado do esforço e do trabalho dos deputados desta casa, que aqui quero agradecer aos que aqui passaram, aos que aqui estão e aos que aqui chegarão. Legenda Adriana Zanotto